Quando existe um judeu e um gentio conversando, as pronúncias são Mas quando existem dois judeus conversando, as pronúncias são Confira Bom, eu espero que você tenha percebido, através destas provas, que somente a pronúncia entre judeus é verdadeira Pois os judeus escondem dos gentios a verdadeira pronúncia e inventam desculpas e motivos esfarrapados Para manter as verdadeiras pronúncias ocultas dos gentios